Yeah, let's start, baby Oh, lá de caldo se ela colar geral vai tremer Oh, vulnerada cheia de recalque no vale vai ter Oh, quando ela chega, rama na cena por onde passa a chão Atenção, as inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara do chão Toda, toda, toda perfeitinha Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, toda, toda perfeitinha Oh, lá de caldo se ela colar geral vai tremer Oh, vulnerada cheia de recalque no vale vai ter Oh, quando ela chega, rama na cena por onde passa a chão Atenção, as inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara do chão Toda, toda, toda perfeitinha Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, toda, toda perfeitinha Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, 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 toda perfeitinha Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, 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 toda perfeitinha Oh, quando ela chega, rama na cena Por onde passa a chão, a mais, mais a gente chama a atenção As inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara no chão Toda, toda, toda perfeitinha Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, 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 toda perfeitinha Toda, toda, toda perfeitinha Toda, 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 Obrigado.